Comerciantes estão otimistas agora com as vendas de final de ano. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers indica que as vendas devem ser 16% maiores que no ano passado. Corredores cheios de consumidores para as compras de Natal. Em 2021, tem gente querendo presentear todo mundo. Tem presente para o sobrinho, para filho, para mãe, para toda a família que a gente está reunindo em Ribeirão. Roupa, skin care, essas coisas assim. Pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers indica que as vendas devem ser 16% maiores em relação ao ano passado. Mas neste centro comercial de Ribeirão Preto, a expectativa é ainda mais positiva. Os números devem ser superiores ao período de antes da pandemia. O valor médio dos presentes deve ficar acima dos 200 reais. Vestuário, perfumes, eletrônicos, calçados e brinquedos são os produtos mais procurados. A famosa demanda reprimida, a gente tem verificado um aumento desde outubro de fluxo e de venda, aqui dentro do empreendimento, e a gente tem acompanhado de que isso realmente é uma possibilidade. Tudo isso reflete na ocupação das salas comerciais. Mais da metade que ficou vaga durante o período de quarentena já foi ocupada neste shopping. Esta loja de calçados e acessórios abriu em novembro e tem apresentado bons resultados. Rodinei veio em busca de um sapato. Tem que pesquisar, fazer uma compra mais comedida, realmente comprar o que precisa, porque a situação é mais delicada este ano. Mas não deixa de comprar? Não. A gente compra, prioriza o que vai comprar, mas compra. Para dar conta dos clientes, tem planejamento de escala e reforço no estoque. Eles já começam o mês de dezembro cientes da escala. E em relação à mercadoria, a gente faz uma compra antecipada, para deixar o estoque já abastecido para o final de ano, porque tem todo um recesso de fornecedores e tal. Então a gente já prepara antecipadamente, já deixa o estoque completinho. O momento impacta também nas contratações. Desde outubro, mais de 1.500 pessoas foram empregadas. E para 2022, o otimismo continua. O shopping já teve uma ocupação de mais de 50% das lojas que deixaram nesse período de pandemia. E ainda tem outras lojas já para serem inauguradas, ainda esse ano e começo do ano seguinte, de 2022. Tchau. Tchau. Tchau.